Olá, eu sou o José Luiz, vamos para a nossa segunda aula do curso de Photoshop completo. Quem não assistiu a aula 1, eu vou deixar na descrição, assista aí a aula 1, para você já ter uma boa noção do Photoshop. Eu vou deixar na descrição também os arquivos da aula para você poder baixar. Vamos começar aqui um arquivo novo, lembrando que na outra aula a gente já aprendeu um pouquinho aqui sobre isso. Eu vou chamar de montagem de fotos, vou deixar 800x600 mesmo, não, vou colocar 1024x768, resolução 72. Ok. Bom, o zoom aqui está perfeito, né? Nunca trabalhe com muito zoom, né? Você tem que visualizar o quadrante inteiro aqui, né? Pouco zoom também não é legal. Bom, eu vou colocar aqui um fundo, eu não quero deixar ele branco, né? Então eu vou inserir um fundo aqui, acho que eu vou pegar aqui um, ó, o gradiente, ó. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de gradiente. Aqui, você define aí as cores, né? Acho que eu vou pegar aqui... Eu vou deixar esse aqui mesmo. Só que eu quero um preto. Vou colocar preto... Com... Um cinza. Isso, ó. Mais ou menos assim, ó. Dá um efeito aqui com... Se tivesse uma luz aqui nessa parte de baixo. É claro que você pode alterar, né, ó. Depende muito aí da... Do ângulo que você vai puxar. Vou deixar mais ou menos assim. Não, peraí. Vamos ver assim. Ficou melhor. Não ficou... Não gostei... Assim tá bom, ó. É... Lembrando, né, que a gente pode trocar o efeito aqui também do gradiente, ó. Tá vendo, ó. Parece um monte de círculos. Então você pode fazer aí vários testes, né, até achar algo que você... Ache bacana. Acho que eu vou deixar isso aqui, ó. Só que vindo daqui. Aí. Bom, beleza, né. Já fizemos aqui o fundo. Agora eu preciso aqui importar as imagens, né. É... Então nós vamos ver aqui no Open. As minhas estão aqui na área de trabalho, né. Onde eu coloquei. Eu vou deixar na descrição aí pra quem quiser baixar. Eu vou clicar aqui na primeira, segurar no Shift e clicar na última. Mandar abrir. Ok. 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 Bom, belezinha. Ele abriu todas aqui, né. Então, estão as abas aqui. Eu vou estar aqui na aba principal. Ferramenta de seleção, que é a setinha. Vou arrastar a primeira foto aqui pra baixo e depois aqui pra dentro. Vou fechar. Vou segurar no Shift e vou diminuir aqui. Sempre vá pela ponta. Dê preferência de segurar no Shift também pra ele, né. Pra você não fazer isso aqui, né. Tem gente que faz assim, ó. Isso aí. Desconfigura toda a imagem, né. Não é legal. Deixar mais ou menos aqui. Vou clicar no Vzinho ali pra confirmar. Vou arrastar a outra. Trazer também pra cá. Eu vou fechar. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou deixar essa aqui, ó. Um pouquinho maior. Mais ou menos assim. Essa outra aqui eu vou encaixar ali, ó. Pra ver se eu consigo deixar elas mais ou menos do mesmo tamanho. Não vai ter como. Mas o mais parecido que eu consegui já tá valendo. Elas tem formato diferente, né. Se eu tentar deixar essa aqui mais quadrada igual aquela ali, ó. Não vai ficar legal. Vai deformar a imagem. Vou trazer outra. Já vai ter gente xingando aí. Falando, pô, mas não é a mesma família na foto. Realmente não é a mesma família. Tomara que eles não assistam aí o meu tutorial, né. Porque eu peguei no Google as imagens aqui. Mas se tá no Google, é de todo mundo, né. Só não é legal você pegar a foto aí de alguém pra, né. Usar de má fé, né. Ó, como eu falei, né. Tô tentando deixar mais ou menos do mesmo tamanho, né. O mesmo padrão. Óbvio que se você tirar fotos aí com a sua câmera, elas vão ter o mesmo tamanho. Então, o que vai facilitar muito a sua vida, né. Como é fácil, né, trabalhar com Photoshop. Muita gente aí acha que é complicado, né. Mas vocês vão vendo aí, aula a aula, que é muito fácil. Bom, belezinha. Tô com todas as fotos aqui, né. As layers estão aqui no canto, como nós já sabemos. Você pode trocar o nome da layer também, caso você queira. Vou colocar aqui, por exemplo, foto 1. Pode colocar um espaço também. Depois o outro você coloca a foto 2. Aí vai indo, né. Fica mais fácil pra você identificar. Por exemplo, você vai colocar aqui, foto praia, né. Você tem lá, opa, você tem vários tipos de fotos. Tem uma na praia, outra no barzinho, outra em outro lugar, né. Pra ficar fácil de você achar aqui, tá. Eu gosto de deixar marcada essa opção aqui, ó. Auto Select. Se eu desmarcar ela, ó. A hora que eu clico aqui na foto, ó. Não pega. Porque tá na camada da outra. Agora, se eu marcar o Auto Select ali, ó. A hora que eu clicar, ó. É bem mais fácil, né. Opa, Ctrl Z. Bom. Agora é só posicionar as fotos aí de acordo com o que a gente quer, né. Vou trazer esta pra cá. Essa maiorzinha aqui pra cá. Aqui. Vamos ver. Mais ou menos isso. Agora, é questão de colocar os efeitos, né, ó. Eu vou vir aqui nessa opção. E vou colocar aqui, por exemplo. Vamos ver qual... O que eu vou colocar. Não tinha pensado nisso ainda. Não, esse aqui eu vou... Eu vou deixar ele mais ou menos assim mesmo, no normal. Tá. Agora nós precisamos colocar... Vamos ver. Transparente. Não. Não. Vamos ver. Eu vou vir aqui, ó. Botão direito aqui na Layer. E vou colocar aqui, ó. Blending Options. O que eu vou colocar daqui? Acho que o Bevel não vai ficar bom. Contorno. Deu ali um efeito bacaninha, mas... Não é o que eu quero. Stroke. Coloca, né, essa borda. Vou colocar um Stroke. Só que eu quero um Stroke... Branco. E quero ele também um pouquinho maior. Olha lá que bacana, ó. Você pode mexer aqui no... Inside, Outside. Eu vou deixar o Outside mesmo. No normal. Opacidade você pode mexer também, ó. Pode deixar ele... Mais opaco. Mas eu não quero. Vou deixar assim. Talvez um Drop Shadow. Vou colocar aqui um Drop Shadow. Vou deixar no preto mesmo por enquanto. O Size aqui, ó. Dá pra ver lá, ó. Aparecendo, ó. Vou dar um Zoom aí na edição pra vocês verem. Deixar mais ou menos assim. O Spread dele. Assim. Distância. Eu vou deixar no zero mesmo. Belezinha. Acho que eu vou deixar esses aqui por enquanto. Vamos dar um OK. Pra mim não ter trabalho de colocar efeito de foto a foto. Eu clico com o botão direito aqui nessa Layer. Que eu já coloquei, né. Os efeitos. Aí eu vou vir aqui em Copy Layer Style. Agora é só. Eu segurar no Ctrl e marcar todas elas aqui. Clicar com o botão direito. E vir na opção Paste Layer Style. Olha lá, ó. Bacana, ó. Bem mais rápido, né. Eu vou dar um Ctrl menos aqui pra visualizar melhor. Bacana, gostei. Vai ficar assim. Dá pra colocar quantas fotos você quiser também, né. Quiser colocar uns efeitos a mais, né. Dando uma girada aqui na foto. Vou fazer isso aqui pra ficar mais bacana. Aqui vai cortar a foto. Vou trazer pra cima. Pode colocar uma foto em cima da outra, né. Ah, se eu quiser que essa aqui venha pra cima. A gente já aprendeu aí na aula passada, né. Que é só você controlar aqui nas layers, né. Por exemplo, essa eu quero que ela apareça por primeiro. Então, arrasto ela, né. Olha lá. Ficou em cima da outra. A outra é essa de baixo, ó. Aí, aí você escolhe aí como você quer montar. Mas como eu não vou deixar nada em cima de nada, né. Então, vou deixar assim por enquanto. Olha lá, ó. Fica um efeito bacana, né. Pra você fazer uma montagem aí pra alguém, né. Colocar várias fotos da pessoa, né. Fica muito bacana. É... Eu vou colocar um efeito a mais. Eu sei que a gente já se alongou. Já deu 12 minutos aí de aula. Vamos ver que efeito que eu posso colocar aqui. Acho que eu vou colocar aqui um custom shape. Aí, pra trocar o shape, eu vou vir aqui. Bom, é falta de família, né. Então, de repente, pra enfeitar aqui, vamos colocar aqui o coraçãozinho. Clico ali nele. Desenho ele aqui. As cores são as que estão aqui, ó. Você pode trocar, né. É... Eu vou pegar aqui... Ele tá... Eu vou deixar esse efeito mesmo, só que eu só vou trocar a cor aqui, ó. Em vez de azul, vou dar dois cliques. Pegar aqui um vermelho. E aqui, vou dar dois cliques. Vou colocar um... Laranja. Acho que é basicamente isso aqui. É... Eu posso dar um ctrl-j pra duplicar. Colocar mais um, né, ó. Colocar mais um aqui, ó. Posso diminuir o tamanho também. Só pra fazer uma frescurinha. Ah, tive uma ideia bacana aqui, ó. Ideia de agora, hein. Eu vou colocar eles aqui, ó. Como se fosse um... Tá. Como tá muito pequeno, é difícil de... Arrastar. Colocar aí em todas as... As pontas de imagem, né. Eu vou dar um ctrl-j aqui nele. Você pode usar o teclado aí também, ó. Só que demora um pouquinho, né. Até chegar onde você quer, então. Ctrl-j. Não esquece de... De confirmar o vzinho lá em cima, né. Antes de dar ctrl-j. Ó. Eu tô... Tirando aqui porque... Pegou na imagem de cima, né. É o que eu queria. Quero pegar o coração aqui, ó. Ctrl-j nele. Vou... Trazê-lo... Aqui. Como a imagem tá um pouquinho... É... Inclinada. Eu vou inclinar ele também. Só uma frescurinha a mais, né. Vou deixar só nessas fotos aqui. Pra não estender muito. Lembrando que você pode clicar nele também, né. E diminuir a opacidade aqui, né. Ó. Vou colocar... 20%. Olha que bacana. Eu vou colocar assim. Vou trazer ele agora aqui nas layers, ó. Vou levar ele lá no fundo. Agora eu vou dar um... Ctrl-j. E vou arrastar... Pra cá. Ctrl-j. Pra cá. Como se fosse, né. O fundo aí da imagem, né. Fizesse parte do fundo. Aí, ó. Já ficou mais bacana, né. É... Vamos colocar mais um. Mais um shape aqui. O que que vai ficar legal. Você pode vir aqui, ó. E trocar, tá. Tem vários tipos, ó. Vou colocar... All. Que ele vai mostrar todos. Bom... São fotos de família. O que que vai ficar legal. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Vamos também... Vamos também... Trocar a cor. Tá ficando meio... Frescurento já, né. Mas é só pra vocês aprenderem. Vou trazer ele. Vou colocar ele aqui no meio. Aí, belezinha. Fechou, né. Pra não ficar muito... Frescurento. Bom que vocês aprenderem aí. Trabalhar com brushes também, né. É... Brush não. Desculpa. Com shapes. Brushes a gente vai trabalhar uma... Outra aula. É... Já dá um efeito mais bacana aqui, né. Pra... Pra nossa montagem. Eu vou salvá-la, né. Vou lá no Save As. Vou salvar como PSD primeiro. Ok. E agora vou salvá-la também como JPEG. Não vou salvar como PNG porque, né. Não é uma imagem que foi tirada do fundo. Vou deixar no máximo. Ok. Vou minimizar. Aqui estão os arquivos da aula. A montagem pronta, né. O arquivo editável. Eu vou clicar com o botão direito aqui nela. E... Vou colocar ela pra... Aparecer na área de trabalho. Pra vocês verem como é que vai ficar. Vai demorar um pouquinho aqui. Porque o meu HD... Tá pensando... No que fazer. Porque... Tem o programa de gravação e o Photoshop aberto ao mesmo tempo. Bom, enquanto isso... Eu acho que... Eu não falei ainda, né. Espero que... Quem tem gostado da aula, lhe dê um like. Se inscreva no canal. Quem puder compartilhar aí nossos vídeos também, né. Isso ajuda bastante. Olha lá. Definir como tela de fundo. A gente tá quase chegando aí a 10 mil inscritos, né. Olha aí, ó. Que bacana, né. Aí você vai falar assim... Ah, mas não cobriu a tela inteira e tal, né. Aí você vai ter que personalizar, né. Vou vir aqui no personalizar. Em vez de preencher, eu vou colocar ajustar. Vamos ver se vai ficar bom. Aí, ó. Ficou bacana. Coube, né. É... Não tá certinho aqui porque não é o tamanho do meu monitor. Mas se o monitor for 1024x768, vai encaixar certinho. E... Já... Fica legal aí pra você fazer pra alguém, né. Ó. Imagina você montar aí fotos da pessoa e colocar aí na... Na área de trabalho, né. Ela vai achar bem bacana, né. Então, é isso aí, né. Espero aí que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Isso já ajuda bastante aí no Photoshop. E... Próximas aulas a gente vai ter aí conteúdos novos, ok. A gente vai ficando por aqui e valeu. Próximas aulas 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 a